Em um quarto de hôtel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada, e o meu sono que não vem, será que me convém, sair assim, cortando estrada, conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém, será que me convém, ou tudo acabe dando em nada, se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei, minhas mãos brotaram firmes no volante, e o carro acelerei. Canta aí! É que este meu desatino, é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é o doce veneno que me satisfaz. Quem tá apaixonado faz barulho ali! Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém, que me convém, será que me convém, será que me convém, ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei, minhas mãos brotaram firmes no volante, e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que este meu desatino, é uma mulher envolvente, Amor diferente, olhar de serpente, é o doce veneno que me satisfaz.